Bom dia pessoal, olha onde que vai estar com o amarelão, calhado, pelo amor de Deus Direitamos o balão de pneu aqui só né, e eu falei ainda, olha como é que os pneuzinhos, tá feio, só estamos tentando comprar pneu Essa pandemia tá complicada, viu, olha só, acabei de fazer a volta ali com muito custo, nossa coisinha, umas tampinhas de porca Só previsto assim, adianta pegar esses buchinhos, olha, aqui que nós amassemos, eita aí, olha Os caras plantam fumo aqui, eu fiz a volta aí, meu Deus, ah, já não tem se vocês verem essa grota que eu tô aqui Se eu consigo puxar pra vocês lá, eu não sei, mano Aqui eu vou ter que subir, não manda ele buscar um trator Assim vocês acham que não é tão forte, mas esse gramadão, esse mata aí, não sai Deve ficar moiado por baixo do capim Vem buscar uma erva aí, pisana, olha A gente parece que gosta de levar choque, por causa que sabe que é bucha esse troço aí, mas Só que eu pedi pro homem bardear, sabe, eu falei, eu bardiei, aonde com a minha encosta Olha os pneuzinhos, já tá feio, meu Deus do céu Os pneus fazem um milagre Eu falei pra ele vir em costa, aonde que eu consiga manobrar, tudo sai da boca, caminhão, né Ah, bardiu nada, rapaz, chegou aí, mandou entrar nessas grotas aí Mas olha, pensa, é grota, peraí, ó Aqui é erva, tem um monte de erva aí, ó Aonde vocês olham aí, só grota, vamos dar um puxadinho no zoom Ó, grota, grota, grota Meu Deus do céu Pra cá é grota Se eu quis que entrasse que eu ia mais pra baixo aí pra fazer a volta, mas que tipo É pior ainda Viu? Então nós tamo aí Com amarelo Olha, ó Perdigueira, hein, azar É perdida, né Não é assim, vai Você deve andar caçando pras matas, hein Beleza, pessoal Tá aí, ó, lixão erguido, hein Tô vendo que por aí vai ser hermoso Meu Deus do céu Você é hermoso hoje E o pior é que ele tá com Com um valmetinho ali, não sei se puxe Mas olha Valmetinho, simples, hein Uns 65, hein Pode ser que puxe Aqui não tamo carregado, nada Mas é alto Um monte É coisa brincadeira Beleza, né Vou mostrando pra vocês depois aí Mais alguma coisinha Pessoal É uma saída arrastada na grota Olha a grota que eu tava aí, viu Olha, ó Pensa aí na grota Olha, ó E o valmetinho, ó Tá arrastando, tá arrastando Pra fazer o sol, tá embora, né Agora eu quero ver uma saída, pessoal Deixa eu só parar um pouquinho, meio dia Senão eu não vou passar aí Carguinho tá assim, ó Tô feito ali E aqui lá vamos subir Meio Deus do céu Tá complicado, hein Olha lá Vamos só pra essa segunda coisa Beleza? Até daqui a pouco Agora tamo aí Deixar o bichão, hein Vamos almoçar Vamos almoçar Vai dar show de bola Se fosse aqui pra carregar Era pra guar, né Tancota Beleza? Beleza, pessoal? Tamo aí saindo Cadê? Vamos almoçar aí Olha lá Tamo saindo com a propriedade Pessoal, hein Tá carguinho de erva Beleza? Erva mate Chimarrão aí Beleza? Até o próximo aí Aí ó pessoal Não é fácil não Vamos subir nos grotos aí É show de bola, né Chegamos lá Fazemos descarregamento Partiu com a outra Tem mais mudançinha Fazendo a cidade ali Acho que a serrinha é bom dia Lá daqui a pouco E aí pessoal Tamo descendo aí Serrinha no craveiro Ah se não Tamo leve ali Por causa do queijo Mas dá o que Não sei se vou dar Três mil quilos de erva ali Tamo levezinho Levezinho Só que Está até ruim Não dá pra ver sem palavras Chegamos na ponte Pra abrir Cruzamos O rio Itajaí Positiva Tá gostando Mas chega lá Na ponte eu gravei Volta que faz um pré-motor Vem é doce Chegamos na ponte Chegamos na ponte Pra ver Ah Jesus Vou gravar assim Vai ficar nossa Vai ficar em cima E aí Pelo de baixo Vem é pessoal Vem é pessoal Tchau, tchau.